A oitava semana de enfermagem do Hospital Getúlio Vargas inicia nesta quarta-feira, dia 17, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, e prossegue até sexta-feira. A programação inclui diversas atividades, como palestras, mesas redondas, ações culturais e lúdicas. Nós estamos recebendo a gerente de enfermagem do hospital, Cecília Viana, para mais informações sobre o evento. Cecília, um bom dia para você. Bom dia. A oitava semana de enfermagem do Hospital Getúlio Vargas faz parte da 78ª Semana Brasileira de Enfermagem, que é comemorado anualmente em todas as instituições hospitalares, até porque o dia 12 se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro. A semana se estende de 12 até 20 de maio. E no Hospital Getúlio Vargas nós estamos fazendo essa comemoração agora no dia 17, 18 e 19, com atividades lúdicas, atividades culturais, palestras de profissionais da instituição e de profissionais de fora, com o intuito de proporcionar a integração entre a equipe do hospital e os alunos, até porque o Hospital Getúlio Vargas é um hospital de ensino, e esse é um momento de aprendizado, de grandes discussões para toda a categoria, e é um momento também do hospital valorizar esse profissional que permanece de segunda a segunda, 24 horas ao lado do paciente. É o profissional que ouve suas dores, que escuta o sofrimento, é quem está mais perto. Então a nossa profissão é uma profissão de cuidar, de zelar, de escutar e de ter atenção pelo próximo. Nós, do hospital, fazemos isso com muito amor, porque é uma profissão que requer que você tenha muito amor e paciência, e nós estamos valorizando não só esse paciente, mas também os familiares e acompanhantes, que também fazem parte desse processo de cuidar na nossa instituição. Gerente, dentre as discussões que serão levantadas, algum tema deve ser mais debatido, porque está, sim, em alta no momento? A semana, o tema da semana, diz respeito às boas práticas de enfermagem, e realmente nós estamos trabalhando essas boas práticas. 80% das atividades desenvolvidas dentro da instituição diz respeito a procedimentos e práticas realizadas com nossos pacientes. Então essas práticas, elas foram programadas em forma de teatros, de teatros como forma de um melhor aprendizado para a categoria, palestras em forma de oficinas. Então nós iremos trabalhar durante esses três dias as práticas, de fato, que nós realizamos dentro da nossa instituição, como medicação, oficinas de administração de medicamentos. Então são muitas atividades que nós iremos trabalhar como forma de aprendizado mesmo, integração da equipe. Cecília, qual é a programação, então, para a abertura da semana? Então nós iremos abrir a semana falando um pouco da valorização do profissional com a doutora Andréa, porque nós achamos importante que esse profissional, ele precisa ser valorizado. Então a gente abre a semana enaltecendo a nossa profissão, valorizando esse profissional que trabalha na instituição do Hospital Getúlio Vargas, que é um profissional que não só trabalha lá, mas trabalha em outros locais. E realmente é uma categoria que a gente pode considerar, assim, sofrida, né? Porque a jornada de trabalho, ela é muito longa. Então nós vamos abrir a semana falando dessa valorização e em seguida nós teremos uma palestra falando sobre as boas práticas de enfermagem. Quem pode participar? Todos os profissionais da equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, todos os alunos que integram a instituição, todos os voluntários. E a semana, ela foi aberta também para profissionais de outras instituições e de alunos também, de outras instituições públicas e de ensino superior. São quantos profissionais de enfermagem hoje no Hospital Getúlio Vargas? Quando se fala em profissional de enfermagem, estão incluídos outros profissionais também do segmento? A equipe, ela é composta por enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Então o HGV, ele tem 689 profissionais que contemplam essa equipe, 109 enfermeiros e os demais constituem a equipe de auxiliar e técnico de enfermagem. Então o Hospital Getúlio Vargas, ele tem, nós temos, nós somos 2 mil colaboradores, então 60% dos nossos funcionários pertencem à equipe de enfermagem. É momento também de pensar nos desafios que a profissão tem apresentado nos últimos anos? A nossa profissão, ela tem muitos desafios, porque lidar com gente não é fácil. Então lidar com pessoas, porque você lida com paciente, você lida com acompanhante, você lida com a dor e isso é um desafio muito grande. Todos os dias nós vivenciamos isso no Hospital Getúlio Vargas, porque é muito sofrimento, muita dor e às vezes nos encontramos em situação difícil em que às vezes a gente para para pensar como vai ser resolvida. Até porque nós recebemos muitos pacientes, não só aqui da capital, mas também do estado. Ok, então Cecília Viana, gerente de enfermagem do Hospital Getúlio Vargas. Muito obrigado pela entrevista, Cecília. Obrigada também. Encerrou, parabenizando aí todos os profissionais de enfermagem deste importante hospital, tá bom? Obrigada a vocês. Ok, bom dia para vocês. Obrigada.